Você aí! Sabe o que aconteceu com o volante Patrick de Paula? Ele chegou ao fogão no começo de 2022 com uma contratação mais cara do clube, chegando por 6 milhões de euros com o contrato até 2026. Porém, no Botafogo, Patrick nunca conseguiu emplacar. Ele teve atuações ruins no seu começo pelo clube e acabou se tornando reserva. Após terminar o ano de 2022 em baixa, Patrick vivia a expectativa de dar a volta por cima em 2023. Mas isso não foi possível. No seu sétimo jogo, no comecinho desse ano, contra o Flamengo, ele acabou sofrendo uma gravíssima lesão no joelho. Então, ele ainda é jogador do Botafogo, mas não está aparecendo e nem tendo o seu nome falado porque ainda está se recuperando dessa lesão. Sendo assim, o meu campeonista só voltará aos gramados em 2024.